Falta pouco para amanhecer Pra você voltar estou Você é o único que escolhi Pra me entregar de corpo e alma Por você estou sempre aqui A te esperar em nossa Quem sabe onde você está Estou esperando E quando voltar Amor igual ao meu jamais vai ter Onde você está Sei que vai lembrar Estou esperando E quando voltar Amor igual ao meu jamais vai ter Simula! Onde você está Sei que vai lembrar Estou esperando E quando voltar Amor igual ao meu jamais vai ter Onde você está Onde você está Sei que vai lembrar Estou esperando E quando voltar E quando voltar Amor igual ao meu jamais vai ter Vai! 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 Amor igual ao meu jamais vai ter 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 Cheio de paixão Gritar Onde quer que eu vá? Choro por você Porque eu nasci O meu coração Cheio de paixão Gritar Onde quer que eu vá? Sonho com você Choro por você Porque eu nasci Com você Manda a mão, manda a mão Choro, choro, choro Choro Onde quer que eu vá? Choro É uma vida Minha 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 Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Magoar o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Magoar o meu coração Tudo só você não vê Amado amado como eu te amo Você jamais vai encontrar O mano é tudo. Ou melhor entre que me ou não. Duomo todo! Ai! Tuo! Ai! Tuo! Tuo! Ah, me tuo! Música 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 Volta logo o príncipe encantador Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Quem sabe um sonho possa me mostrar Mesmo que meu coração fique em pedaços Só pra ver Vou saber Só pra ver A minha foto três por quatro aí Seu amor Vou saber que o melhor pra mim é mesmo Vai galera, meu amor Mon amor Ah, ah, ah Ai mon amor Como eu quero te tocar Ah, ah, ah Vou ver o brilho desse olhar Ah, ah, ah Ai mon amor Eu preciso de você Ah, ah, ah Ai mon amor Isso é galeta Ah, ah Tudarudarudarudar É essa guitarra real Que nós não sabemos, não sabemos, não sabemos Isso é caliço Isso é caliço Chega pra lá, meu bem Eu vou te ensinar, não, não, não Os lábios do Pará é o país Chegou para a vida, é que o homem O homem pode maritar Deixa o pezinho e vai saltando todo o corpo De vez Depois me abraça com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Chegue à vontade Que essa dança vai mexer com você E com seu coração Com o paramédica Me dá a tua mão Quero que senta toda Cavalo mando agora Esse muito mais Você só vai encontrar no Pará Então paramédica Me dá a tua mão Quero que senta toda Cavalo mando agora Esse muito mais Você só vai encontrar em Belém do Pará Isso é caliço 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 Obrigado.